Acabei de entender. 12 horas e 1 minuto, vamos voltar a falar com o Tarcísio Lime ao vivo. Ele vai trazer pra gente informações sobre a apreensão de 400 quilos de carne de pirarucu pelo policiamento ambiental. Oi Tarcísio, como é que foi essa operação aí do policiamento ambiental? Olá novamente Márcia, olá pra você que acompanha o programa agora nessa tarde de feriado. Foi isso mesmo. Os policiais do batalhão ambiental da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima por volta das 2 horas da madrugada de hoje. Dizendo que haviam peixes ilegais e carne também em um barco lá no terminal pesqueiro da Panaí. Eles foram pegar uma viatura aí de patrulhamento fluvial, foram de mansinho e revistaram o barco. Cinco irmãos que estava aportado lá no terminal pesqueiro aqui na zona sul de Manaus. Chegando lá nessa revista, eles encontraram cerca de 390 quilos de pirarucu e mais 60 quilos de carne de porco do mato. Márcia, é exatamente isso. Nem o porco do mato escapou. A gente pode ver aí nas imagens agora, essas carnes que foram apreendidas estavam de forma ilegal, sem o licenciamento ambiental. Por isso foram apreendidas. Então aí, mais de 390 quilos de pirarucu e 60 quilos de carne de porco do mato apreendidas. E o espírito de porco que estava em posse de tudo isso foi preso e levado para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi flagranteado por esse crime ambiental. Márcia, volto contigo. Vem cá, segura o Tassísio. Segura o Tassísio, segura o Tassísio. Tassísio, vem cá, Tassísio. Tu tá bonito, tu tá muito saidinho, né, Tassísio? Espírito de porco, né, Tassísio? Tu tá muito saído. Comprando carne legal, né? Tu tá falando pra mim que é o seu espírito de porco por causa do porco e tu lembrou que tava lá no bolo também, né, Tassísio? E a história dele chegaram de mansinho. O porco do mato não escapou e o espírito do marco também não poderia ter escapado, né? Um ótimo trabalho aí do pessoal do batalhão, da polícia de meio ambiente, da polícia militar. Fico tão orgulhosa do meu pequeno grilo, gente. Chegou aqui calado, sem falar com ninguém, não dizia nada, gente. Olha só como ele tá, tá tão crescidinho o meu pequeno grilo. Fazendo brincadeira! Fazendo brincadeira com o espírito de porco. Que orgulho! Que orgulho que eu tô! Tu foi fazer limpeza de pele, foi? Tu foi fazer limpeza de pele e foi, Tassísio? Foi, agora essa semana, no final de semana. Porque tão reclamando que tu tem que tá bonitão assim, né? Cuidado, cuidado da pele. Tu tem que tá bonitão, né? No vídeo, né? Tu pagou a tua limpeza ou tu fez a tua parceria? Não, agora já é a parceria. Diga o nome da tua parceria, gente. Vamos prestigiar as pessoas que colaboram conosco, no nosso serviço, né? Quem é a tua parceria? Vai lá, diz. Diz o nome. Exatamente, gostaria de mandar um abraço, inclusive, pra Andréia. Lá do Bela Pele, Manaus. Uma das melhores clínicas de estética aqui da cidade, hein? Vale a pena conferir. Prendeu tudo, direitinho. Foi ele e foi o Luiz Rodrigues. Tá bom, meu pequeno grilo. Pronto, volta a falar sério de novo. Tira o Tassísio daí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações com o Tassísio lá. Meu pequeno grilo. Que orgulho do meu pequeno grilo, gente. Que orgulho, que orgulho. Olha, começou ontem o Boi Manaus, a festa que é realizada em comemoração ao aniversário da cidade, o Valdir Adriano, que traz sempre notícias de polícia. Ontem a gente mandou o Valdir Adriano pra festa, pra poder curtir um pouquinho do Boi Manaus. E ele já disse na reportagem que reuniu centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de milhares de pessoas, milhões não, milhares. Milhares de pessoas lá na Ponta Negra, na zona oeste da capital. Traz as informações pra mim, querido Valdir Adriano. A noite de quarta-feira não foi de faixa liberada no Complexo Turístico Ponta Negra, região oeste de Manaus. As atividades físicas comuns nesse dia, deram vez ao ritmo mais conhecido dos amazonenses. Hoje é tradição, mais de duas décadas, essa toada que tem a sua essência amazonense, Manauara, encontro aqui na Ponta Negra, esse cartão postal maravilhoso. A 22ª edição do Boi Manaus foi realizada pelo 5º ano consecutivo, no espaço mais frequentado pelos manauaras. Eliana trouxe a família inteira para brincar de boi. Primeiro ano dela, né? Quando eu vim da Tarra Grávida, agora é o primeiro ano dela que ela veio e ela adorou. Já deu os primeiros passeios no dois pra lá, dois pra cá? Dois pra lá, dois pra cá, isso aí, vamos lá. Parabéns, Manaus. E teve quem foi de caravana para a festa de aniversário da cidade. Uma cidade maravilhosa, eu amo essa cidade demais, demais. Já moro aqui há mais de 20 anos e é isso, a cidade é linda, maravilhosa, um encanto. Até mesmo quem não falava o português caiu no ritmo contagiante, do dois pra lá, dois pra cá. E você que ainda não veio prestigiar o Boi Manaus 2019, ainda dá tempo. Segundo dia de atrações começa a partir das 4 horas da tarde, 10 da quinta-feira, aqui mesmo no Complexo Turístico da Ponta Negra. O evento é 100% gratuito. Doze horas e sete minutos, que espetáculo. E olha, em viagem oficial de 10 dias pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, gravou um vídeo parabenizando os manauenses pelos 350 anos da nossa capital. Vamos ver. Povo manauar, encontro das águas, teatro, todas as zonas. Ele só pode ter boas lembranças, boas recordações. Parabéns a não tão jovem ainda, Manaus, por esses 350 anos. Ao meu lado, Alfredo Menezes, um colega do Exército Brasileiro, que está à frente da SUFRAMA agora, fazendo um excepcional trabalho para todos nós. Estamos no Japão, nesse momento, buscando investimentos, recursos, parcerias e grandes acordos com esse país maravilhoso que já investe no Brasil, em especial na zona fraca. Então, parabéns a todos. Se Deus quiser, cada vez mais, o Brasil melhor para todos. Obrigada, muito obrigada. O presidente da República aqui prestigiando a nossa cidade. É muito importante isso. É muito importante que o superintendente da SUFRAMA seja amigo pessoal do presidente da República, para que ele cada vez mais consiga aliviar toda a dificuldade que a gente enfrenta pela região, pela localidade, as ameaças que a Zona Franca sempre sofre, né? E que o presidente Jair Bolsonaro, em campanha, disse que vai garantir a permanência da Zona Franca. A Zona Franca não vai ser ameaçada, em hipótese alguma. E a gente continua monitorando e cobrando isso, porque foi promessa do presidente e a promessa dele precisa ser cumprida e vem cumprindo até então. Mas, ainda surgem algumas ameaças. E a gente sempre espera que ele haja o mais rápido possível, principalmente o superintendente da SUFRAMA também. O Conselho de Administração de Recursos Federais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal e que pode prejudicar as indústrias da Zona Franca. De Brasília, Larissa Neves traz os detalhes. Mais uma ameaça contra a Zona Franca de Manaus. Um conselho vinculado à Receita Federal entrou na Justiça contra o crédito do IPI. A gente conversa agora com o Paulo Dirlene Avelino, ele que assumiu a representação da Amazonas em São Paulo. Secretário, eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo a ação do governo em relação a essa decisão ali do Conselho de entrar na Justiça. Veja, essa decisão do CARF é uma decisão esdrúxula. Eles dizem que o fato é que não foi transitada em julgado ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal por conta de um embargo de declaração que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, esse embargo de declaração não tem a força, não tem o condão de mudar esta tese que já foi definida e já foi julgada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o crédito do IPI nas transações do Amazonas para o resto do Brasil, isso é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Resta agora a Receita Federal, através do seu Conselho Administrativo, que é o CARF, também reconhecer isso. Ou seja, não tem mais o que discutir. Eu acho que o governador do Estado já deve ter recorrido à sua Procuradoria, Procuradoria-Geral do Estado, para que essa PGE possa tomar providência no sentido de restabelecer a ordem e fazer com que a Receita Federal cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal em favor da Zona Franca de Manaus. Agora, na prática, as empresas estão sendo afetadas ou não? Elas continuam com esse benefício? O Supremo Tribunal Federal reconheceu o benefício do crédito oriundo da Zona Franca de Manaus. A Receita Federal não se dá por vencida. E, portanto, esta decisão, que foi tomada contra a Skin Cariol, na venda de concentrados de refrigerante de Manaus para fora de Manaus, para o resto do Brasil, vai nessa linha. Nós precisamos fazer com que, de uma vez por todas, o benefício e a lei seja cumprida. Ou seja, a Receita Federal não tem que ficar multando as empresas por conta de uma decisão que eles entendem que não é a mais correta. Agora, o juiz da causa é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já deu ganho para a Zona Franca de Manaus. Muito obrigada pela participação. De Brasília, Larice Neves. Obrigada, Larice. Olha só, gente, o fim do incentivo fiscal para quem produz a própria eletricidade por meio da energia solar preocupa o setor empresarial. Essa tecnologia é considerada essencial para melhorar a performance do setor elétrico. Vamos ver na reportagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública para avaliar a resolução que permite às concessionárias de energia cobrar uma taxa de 60% sobre a energia solar disponibilizada no sistema por produtores particulares. Atualmente, a produção solar excedente é abatida na conta de luz. Com a cobrança, a produção se torna economicamente inviável. No momento em que a população começa a perceber a vantagem de usar a energia elétrica a base solar porque é mais barata, é mais limpa, não é poluente, vem anel e quer tributar a população, não é razoável isso. A economia na conta de energia é um dos principais benefícios da energia solar. Quem optar por este sistema pode ter uma redução de até 90% em relação ao valor que é pago pelo consumo da energia convencional. Vai ter viabilidade econômica para a gente fazer esse tipo de investimento, porém não vai ser tão atraente quanto ela é hoje em dia. A consulta pública disponível no site da ANEL recebe sugestões até o dia 30 de novembro. Doze e três, e de repente, não mais que de repente, a gente chama Emerson Santos e mais um minuto oferta. Já estou de volta! Isso mesmo, diretamente, é claro, da Tropical Multiloja. Olha, gente, muitas novidades, variedades. Felipe está aqui comigo e eu vou te contar, viu? Precinho, ó, é diferente daqueles, né? Canto de sereia que você ouve por aí, porque aqui você vai encontrar tudo que você precisa para você fazer sua festa de Halloween. É, quem vai fazer aniversário nesse período, né? São os escorpianos aí que vão virar o mês. A gente tem aí, ó, taças para mesa, a gente tem as taças de gin, a gente tem modelos de centro de mesa para aniversário. Aí tem a parte de decoração de ambiente, as mini caveiras, as teias, as caveiras grandes. E o que é mais forte aqui, o pessoal procura sempre, tanto para decoração de mesa ou decoração de ambiente também. Que é bacana para você, telespectador, também, que está no centro, que vem no centro e também lá no Via Norte, que tem tudo isso, viu? É, aqui na Terreira Aranha e no Via Norte também estão atendendo a mesma variedade. Aqui são a variedade de potes, que você vai colocar no centro de mesa. A gente tem a caveira, o caldeirão, né, aqui. Olha o caldeirão! O caldeirão da bruxa, e aí tem o principal, que é a abóbora. O pessoal procura muito abóbora, né? Aí é que a gente tem os balões aqui em cima, que são pendurados, para você decorar o seu ambiente de festa, o seu ambiente de... A gente tem aqui os olhos, olha aqui esses olhinhos. Tudo para a sua decoração, para a sua festa ficar completa. Quem tem medo de aranha, o lugar é aqui, ó. Isso mesmo, Tropical Multiloja aqui na Praça Terreiro Aranha e também no Shopping Via Norte. E tem muito mais tintura de cabelo também. Gente, é a loja mais completa no seu segmento. Faz aquele convite especial para os nossos telespectadores. Hoje fica aberto até que horas? Feriadão! Hoje, no feriado, a gente não tem previsão. O Via Norte abre a partir da... Fica aberto até 10 horas da noite, né? Sexto e sábado, no horário de 8h30 às 5h30, aqui na Terreiro Aranha. E no Via Norte, de 10h às 10h, né? No domingo também o Via Norte está abrindo, né? Que ainda não abre. Mas no outro domingo já deve abrir também. E deve abrir por volta de 9h da manhã. Mas a gente entrega toda essa variedade, tanto aqui na Terreiro Aranha, quanto no Via Norte. Isso mesmo, Felipe! Um grande abraço para você. Corre, meu amigo, para você aproveitar todas as novidades e promoções. Tropical Multiloja, aqui é o seu lugar! Márcia! Obrigada, hein, mãe? Me assustei, hein? Ó, levei um susto. Letícia, convida todo mundo para ir lá no Esfirra Mania. Para você que quer comer lanche bom, é só ligar para o nosso delivery, que é 984-26-6623. Ou visitar as nossas unidades, que fica na Rua São Júlio da Estadeu, número 1000. Outra fica na Rua Vitória, na Rua Travessa Vitória, ali no Beija-Flor. E na Rua Sousa Campos, no Beija-Flor também. Três unidades, então? Sim, três unidades. E a gente tem promoção de pizza, essa promoção aqui também. Essa promoção, se você quiser, são apenas 29. E 90, e promoção de pizza, que é 25 reais, mas um pet de um litro e meio. Ninguém tem que passar fome em casa no fim de semana, não, tá? Só ligar que a Letícia manda deixar. Tem gente na linha para levar o combo de 15 esfirras e mais o pet de um litro e meio. E a Letícia manda deixar também na casa, viu? Sou eu que vou levar esse domingo. É ela mesmo, e ela bate a foto e tudo. Não diga alô, diga Esfirra Mania. A melhor de Manaus. É isso, Leti? Certinho. Então vai, diz alô. Alô? Alô? Sim, se ela é a chave, não é? Êêêê! E ainda vem o contoro! Quem tá falando? Ai! Quem tá falando? Caroline. Caroline, quem tá contigo aí, Caroline? Caroline. Meus filhos. Quantos filhos são? Dois, um casal. Eita, vai todo mundo comer Esfirra, viu? Ela tá me ouvindo pela TV. Obrigada. Um beijo, não desliga não, fala com a produção Leti. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima quinta-feira. Obrigada, meu amor. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.